Esse aqui é o caminho que me atrai, então ele reza, essa dualidade que todo mundo tem dentro de si. Todos nós temos vários assuntos que a gente sabe, mas a carne que é outra coisa, o ego, a tendência, a herança familiar, aí não importa. Inclinar meu coração às vossas leis e nunca ao dinheiro e à avareza. Então de algum modo esse salmista aqui, o rei Davi, tinha experimentado o gosto e reconhecido nele o quanto ele, quando o assunto é dinheiro, ele sentia coceirinha. Em alguns momentos da vida dele, com certeza ele sentiu que Deus e dinheiro são duas coisas que não se abraçam em determinadas coisas e que ele sabia o que era Deus, mas gostava mesmo era do dinheiro. Então ele rezou, desviai o meu olhar das coisas vãs e dai minha vida pelos vossos mandamentos. Então ele já entendeu que o olho dele gosta de ver coisa que é vã, vazia. Ele sabe que é vazia, mas ele quer olhar de novo.